Música Salve, salve galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. E é o seguinte, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal aí. Se inscreva no canal se não for inscrito, deixa um like, deixa um comentário, tá ligado? E também se possível assista todos os anúncios que tiver no meu vídeo. Isso vai ajudar muito o canal, isso vai também ajudar para que eu possa trazer mais conteúdos assim como esse e mais futuros para vocês. Beleza? Então vamos ao vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que 22 opções próximas ou até muito menos do que R$50. Qual é o intuito desse vídeo? O intuito desse vídeo é para você que está com o console há pouco tempo ou que está com o console há bastante tempo também e não sabe o que pegar nessa promoção aí porque está com pouca grana, tá ligado? Então o intuito é ajudar quem está com muita pouca grana para gastar. Que no máximo você pode gastar aí uns R$50. Então você vai ter algumas opções para gastar mais ou menos com esse valor ou até muito menos do que com esse valor. Beleza? Então vamos passar bem rapidinho aqui. E lembrando, se você curtiu alguma das opções que eu vou mostrar no vídeo, pesquisa alguma gameplay, alguma análise, sei lá, alguma coisa no YouTube para que você possa conhecer um pouco mais do jogo e ver se vale a pena, se você curte a gameplay do jogo, se faz o seu estilo. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, o que eu mais recomendo para vocês aqui, Oferstein T-New... T-T-T-U-K-Pack. Na verdade é a T-New Order. São dois jogos que tem nesse pack aqui. O T-New Order e o The Old Blood. Cara, são dois jogos sensacionais. Por R$35. Então vale muito a pena, velho. Recomendo para vocês demais. Watch Dogs 1. Esse jogo até saiu nos games It Gold, mas se você não conseguiu pegar, se você está com um console Xbox One há pouco tempo, é uma boa opção para você, cara. É um jogo muito divertido, muito gostoso de jogar, cara. R$39,60 está no preço bacana. Dark Souls 2. Para quem curte RPG, cara, é obrigatório. R$37,25 está no preço muito bom para um jogo que é muito bacana, velho. Assassin's Creed Black Frag. Para quem já jogou pelo menos algum Assassin's Creed e conhece como funciona Assassin's Creed, cara, esse aqui é obrigatório para você também se você ainda não tem. R$39,60 no preço sensacional, cara. Assassin's Creed Black Frag. Esse jogo é lindo demais, cara. Então recomendo demais para vocês também. Tomb Raider Definitive Edition. Esse jogo está R$29,80. Ele até saiu há muitos anos atrás nos games It Gold. E, cara, esse jogo é sensacional. Para quem curte aventura. E, cara, é obrigatório, mano. Se você não tem, é obrigatório. Pode comprar sem medo. R$29,80. Jim Light. Se você curte jogos de zumbi, obrigatório, mano. Obrigatório. R$39,50. Cara, recomendo demais para vocês também. Sleep Dogs Definitive Edition. Cara, se você... Sei lá. Se você, tipo, é uma criança e a sua avó que vai dar algum dinheiro para você comprar. E você não está com muita grana para comprar algum jogo? Não está com muita grana para comprar um GTA V, por exemplo? Tá ligado? Mano, compra Sleep Dogs. É praticamente quase que um GTA no Japão. Quase não. Ele é um GTA no Japão. E, cara, muito bacana. Muito gostoso de jogar esse jogo. Até quem não gosta de GTA, como eu, que eu não ligo muito para GTA. Eu amei esse jogo, velho. Sleep Dogs. Sensacional. Recomendo demais, cara. R$29,85. Vale muito a pena, velho. O próximo aqui é o Quantum Break. É um jogo exclusivo aí do Xbox, que não foi tão bem em vendas. Mas quem jogou esse jogo sabe da qualidade, cara. Esse jogo é sensacional. R$39,00. Vale muito a pena também. Hellblade era um jogo que era exclusivo do PlayStation. E chegou há pouco tempo aí no Xbox. E também, para variar, a própria Microsoft comprou, velho. O estúdio da Hellblade, velho. Que é a Ninja Theory. Então, mano. R$35,40. Todo mundo que jogou esse jogo ainda não teve a oportunidade de jogar. Mas todo mundo que jogou esse jogo fala muito bem desse jogo, velho. E eu estou muito afim de jogar esse jogo. Eu só não vou comprar ele agora mesmo por causa de grana, cara. Mas me interessa muito. Então, eu recomendo para vocês também esse jogo aí. Taito Fall 2, cara. R$22,35. Esse jogo é sensacional. Cara, é uma das melhores campanhas que eu já joguei na minha vida, velho. Melhores campanhas de FPS. Que eu curto pra caramba campanhas de jogos, né. E campanhas de FPS, velho. Jogo de tiro. Então, mano. Para mim, esse é um das melhores, velho. Está até mais bacana do que Kodja, velho. Então, recomendo demais, cara. R$22,35 no Taito Fall 2. Vale demais a pena. E é a versão Ultimate ainda, mano. The Elder Scrolls 5. R$45,00. Para quem curte RPG, é quase que obrigatório, velho. Você ter esse jogo. Isso aqui é obrigatório. Acho que nem precisava falar isso aqui no vídeo, velho. Metro Redux Bundle. São dois jogos também muito bacanas. Muito bacanas mesmo. Recomendo para vocês aqui. R$14,75. Ou seja. Peixinja. Esses jogos aqui, eles sempre andam na promoção por esse valor, cara. E parece que, tipo, ah, eles estão dando de graça porque o jogo é ruim. Não. São dois jogos bacanas, velho. Então, recomendo para vocês. E pode pegar sem medo. Para quem não conseguiu jogar eles. Ele já foi dado também as versões. As duas versões do 360. Foi dado nos games do T-Goal. Se você pegou há muito tempo atrás, eu não lembro se elas estão retrocompatíveis. Mas, se você pegou há muito tempo atrás e jogou no 360 e quer jogar de novo, acho que vale a pena também, cara. São jogos bacanas. Aqui o Fórmula 1 2016 é o único jogo de corrida que eu acabei colocando aqui. É um jogo meio que simulador, né, mano? É um jogo meio difícil de jogar. Mas, eu creio que possa valer a pena. Para quem curte Fórmula 1, quem é fã de Fórmula 1, acho que vai ser uma boa opção para você ir. R$19,75. E aqui são uma coletânea que tem os dois Darksides remasterizados. Aqui tem o 1, aqui no caso esse aqui é o 1 e esse aqui é o 2. São os dois juntos por R$31,60. São dois jogos e hack and slash muito fodas, cara. Então, vale a pena demais também. Recomendo demais para vocês. Sniper Elite 3. Cara, na primeira promoção que esse jogo chegou a R$48,00, foi que eu peguei ele, velho. E, cara, eu joguei para caralho. Eu tenho horas para caramba nesse jogo, velho. Eu curti demais, cara. E joguei para caralho. Então, recomendo para vocês também. Sniper Elite 3. Cara, é muito gostoso você acertar aquele tiro, velho. Que a bala vai viajando devagarzinho, vai estourando todos os ossos dos inimigos, os órgãos. Cara, é muito foda, velho. Eu gosto demais do Sniper Elite. Tanto é que eu peguei também o Sniper Elite 4 na promoção passada que ele teve. E também, eu acabei não colocando o Sniper Elite 4 aqui nessa lista, mas ele também está em promoção. Só que ele está mais ou menos que R$59,00. Então, se você tiver interesse também, já jogou o 3, o 4 também está na promoção. Recomendo para vocês também. Apesar de eu não ter colocado na lista aqui. E aqui o Batman Return to Arkham, ele está R$50,00 na Xbox Live ou R$10,00 na live americana. R$10,00 na live americana, você vai pagar R$40,00. É só você ver o antepenúltimo vídeo que eu coloquei aí hoje, hoje à tarde, ou ontem à tarde. Que você vai entender como comprar na live americana. O vídeo lá é específico sobre isso. Então, eu mostro e falo um pouco mais sobre como comprar na live americana. E pagar R$40,00 nesse jogo que está custando R$50,00. E aqui é um dos jogos que eu comprei, acabei comprando nessa promoção, que é o Assassin's Creed Rogue Remastered. Esse era o único Assassin's Creed que faltava para a minha coleção, para eu conseguir ter todos os Assassin's Creed do console. Então, ele está R$52,93. E, cara, recomendo demais para vocês também. Eu já havia jogado esse jogo, a versão do 360, mas não havia jogado ainda a versão do One. Então, eu acabei pegando agora o remasterizado, porque eu não tenho ele na minha gamertag, nessa gamertag que eu estou usando agora. A minha passada, eu havia jogado a do 360, como eu já disse. Então, eu quero jogar ele novamente, ainda mais remasterizado para o Xbox One. Então, eu recomendo para vocês também. Esse jogo é lindo demais, eu já abri ele aqui no console. E, cara, o jogo está muito bonito, é totalmente em português. E aqui é uma das minhas franquias favoritas, que eu sou mais fã, é Far Cry, velho. Então, aqui é o Far Cry 4, Gold Edition, por R$51,60. Vale muito a pena. Esse jogo eu zerei ele três vezes, cara. Zerei ele duas vezes no Xbox 360 e uma vez no Xbox One. Cara, recomendo demais para vocês também. Preço muito bom, R$51,60 na Gold Edition, que vem com todas as DLCs. E aqui, Mortal Kombat XL, ele está R$60 na Live BR ou R$10 na Live Americana. Ou seja, R$10 na Live Americana, você vai pagar R$40 nesse jogo. Então, Mortal Kombat XL, R$40 aí, também recomendo para vocês. Dark Souls 3, esse é o mais caro da lista que eu acabei colocando aqui também. Ele está R$62,25. Então, para quem curte Dark Souls, já pegou dois, eu acho que posso aproveitar essa promoção também do Dark Souls 3, que está no preço bacana também. E aqui, Mad Max, ele está no preço caro aqui, R$90 eu acho que não vale nesse jogo. Mas, é que não vale, mas R$90 está caro, né, mano? Vendo até então que você pode pagar muito barato nesse jogo. Ele está R$10 na Live Americana, ou seja, R$40. Então, você pode comprar esse jogo por R$40. Eu acabei até esquecendo de colocar esse Mad Max no vídeo que eu fiz ontem à tarde. Então, olha aquele vídeo lá, que é o mesmo princípio para você fazer a compra do Mad Max por R$40. Então, recomendo para vocês também. E aqui, o Watch Dogs 2, se você já jogou o Watch Dogs 1, até porque ele saiu nos games It Gold. Então, se você já jogou o Watch Dogs 1, curtiu? Então, aqui está o Watch Dogs 2 também, que está nessa promoção. Eu acredito que seja uma boa opção para vocês aproveitarem também. R$59,70, o Watch Dogs 2, beleza? Então, fica por aqui, são 22 opções aí, com um preço mais ou menos próximo a R$50. Eu sei que tem jogos muito bacanas também nessa promoção, que você pode aproveitar, como Assassin's Creed Origins, que está R$99 e tal. Só que o intuito desse vídeo é mostrar para vocês opções menos do que R$50 ou próximo a R$50, para você que não está com muita grana para poder gastar nessa game seio, beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado dessas opções aí. Se você tem alguma coisa a mais que você possa recomendar para a galera que esteja num preço bacana também, deixe aqui nos comentários que a gente também troca uma ideia sobre isso, beleza? Então, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E é isso aí. Deixa um like, um comentário e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis e fui!